Ó, terminou agora há pouco o júri popular de Diego Paulino dos Santos. É o confesso de tentar matar a ex-companheira Facadas em Arapongas. A pena dele, 10 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Na época do crime, em fevereiro de 2020, nós fomos a única equipe a conversar com a vítima, a Daiane, de 36 anos, que sobreviveu por um milagre. Hoje de manhã, o Rafael Machado esteve em Arapongas e traz pra gente os detalhes do julgamento. Vamos ver. Antes de entrar no fórum, Daniela não escondia a expectativa. Ela é cunhada de Dayana Ribeiro, que foi perseguida e esfaqueada pelo ex-marido, Diego Paulino dos Santos, em Arapongas. O ciúmes, transformado em revolta por não aceitar o fim do relacionamento, deixou marcas físicas na vítima, que levou quatro facadas e passou por quatro cirurgias para reconstruir o abdômen. Em entrevista exclusiva à RIC TV, ela contou como conseguiu sobreviver ao ataque. Na segunda facada, ele falou assim pra mim, assim, se você não é minha, você não é de mais ninguém. Fiquei com medo, aí eu pedi pra Deus, Deus, pelo amor de Deus, segura a minha mão. Ô Nossa Senhora Aparecida, que eu tenho tanta fé em ti, me carrega no colo. Porque eu tava com muito medo na hora, mas quando eu invoquei os dois, né, Nossa Senhora Aparecida e Jesus Cristo, pra me segurar a minha mão, veio na cabeça pra mim vir pra fora, né, pedir socorro. E eu falava pros vizinhos, vizinho, pelo amor de Deus, chama a polícia, chama a polícia. Dayane foi esfaqueada dentro de casa. Diego conseguiu pular o muro e atacá-la. Ela ficou nove dias internada no hospital e mesmo assim foi perseguida pelo ex-companheiro, que foi visto por seguranças da unidade. Ele se apresentou na delegacia uma semana depois de cometer o crime. Dois anos e meio depois, Daniela diz que a família só quer justiça. A gente fica preocupado, né, com a situação da família, situação dela, situação do filho, da mãe, que já é mais de idade. Então a única coisa que a gente espera hoje é justiça, né, que seja feita a justiça de Deus e pra gente se tranquilizar também, né. Diego Paulino dos Santos está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, mas veio pra Arapongas há poucos dias participar deste júri. Desde o início do processo, ele confessou o crime. A família de Dayane espera uma condenação dura no final do julgamento. Pra justiça seja feita, né, que isso fique de exemplo, né, a nossa situação fique de exemplo pra outras mulheres, que denunciem, não fiquem acuadas, né, que façam o que for possível pra se proteger, porque não é fácil passar por tudo isso, Rafa, não é, sabe, a família sofreu e sofre até hoje, sabe, é muito complicado. Então a única coisa que a gente pede, falem, não tenham vergonha, não tenham medo, denunciem. É a melhor coisa que vocês fazem. A imprensa não pôde acompanhar o começo do júri, que deve se arrastar ao longo do dia. A advogada que defende Diego vai tentar reduzir a pena que ele deve receber dos jurados. Sobre o caso, o que eu posso dizer é que o Diego é réu confesso, e a defesa vai trabalhar aí pra traçar alguns detalhamentos que ainda não vieram à tona, com reflexos na pena. 10 anos é uma pena baixíssima pra quem destruiu a vida de uma mulher com tantas facadas, e um trauma que vai ficar pro resto da vida. Infelizmente é uma pena muito pequena, 19 e 19. E aí E aí Tchau.